Livro Pai Nosso, o Exemplo da Fonte Um estudante de sabedoria, rogando ao seu instrutor que lhe explicasse qual a melhor maneira de livrar-se do mal, foi por ele conduzido a uma fonte que deslizava, calma e cristalina. E seguindo-lhe o curso, observou, veja o exemplo da fonte que auxilia a todos, sem perguntar, e que nunca se detém até alcançar a grande comunhão com o oceano. Junto dela, crescem as plantas de toda sorte, e em suas águas, descendentam-se animais de todos os tipos. Enquanto caminhavam, um pequeno atirou duas pedras à corrente, e as águas as engoliram em silêncio, prosseguindo para adiante. Reparou? Disse o mentor amigo. A fonte não se insurgiu contra as pedradas. Recebeu-as com paciência e seguiu trabalhando. Mais à frente, vira um grosso canal de esgoto, arremessando detritos no corpo-alvo das águas. Mas a corrente absorvia um lodo escuro, sem reclamações, e avançava sempre. O professor comentou para o aprendiz. A fonte não se revolta contra a lama que lhe atira uma face. Recolhe-a sem gritos e transforma em benefícios para a terra necessitada de adubo. Adiante ainda, notaram que, enquanto andorinhas se banhavam, lépidas, feios sapos, penetravam também a corrente e pareciam felizes em alegres mergulhos. As águas amparavam a todos sem a mínima queixa. O bondoso mentor, discípulo, terminou. Assinalemos o exemplo da fonte e aprenderemos a libertar-nos de qualquer cativeiro. Porque, em verdade, só aqueles que marcham para adiante com o trabalho que Deus lhes confia, sem se ligarem às sugestões do mal, conseguem vencer dignamente na vida, garantindo em favor de todos as alegrias do bem eterno. Meimei, livro, Pai Nosso, psicografia de Chico Xavier. Siga adiante, com paciência, servindo e confiando sempre. Assim seja.